Olá, sou o Thierry Sintramarcombe, tenho 24 anos e faço engenharia mecânica na Unicamp. Por que eu quero ser embaixador do SHOIC? Eu sou um cara extremamente apaixonado por empreendedorismo e engajado em projetos de sustentabilidade. Porém, apesar de muito falar em projetos verdes, sustentáveis, pouco em foco da parte social. Isso me motivou em aprender, compartilhar e ensinar, tudo isso é um ciclo, os conceitos de empreendedorismo e principalmente empreendedorismo social. Isso eu quero fazer na prática também e difundir tudo isso. Mas para que isso aconteça eu preciso enxergar novos horizontes e a gente só vê o que sabe. Por isso quero ser embaixador do SHOIC para aprender, ensinar e compartilhar. Muito obrigado. Obrigado.